Para iniciarmos a sétima carreira, nós viraremos o trabalho e nós faremos arremates. Então, passe a agulha no ponto que está à sua frente, puxe a laçada e essa mesma laçada passa pelo ponto que está na agulha. Este é o ponto baixíssimo. Nós temos que executar 11 arremates e aqui você acompanha o que é o meu segundo arremate. Veja, para cada ponto eu puxo uma laçada e já arremato, executando o ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho 3, eu preciso continuar até obter 11. Eu vou executar os meus e eu já volto. Na continuidade eu executo no próximo ponto um ponto baixo, somente para fixar a próxima etapa que vai acontecer. Então, aqui eu faço uma e duas correntes para dar altura, porque eu continuo trabalhando o ponto alto. Eu laço e no mesmo ponto de base eu vou trabalhar um ponto alto. Lembram-se, toda a carreira é iniciada e encerrada com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu continuo executando 7 pontos altos, sendo 1 ponto em cada ponto de base. Então, aqui você acompanha o segundo, aqui já temos o terceiro, aqui temos o quarto. Agora, o quinto, veja só, aqui o sexto ponto alto, sempre lembrando, é um para cada ponto de base. E agora, nós temos o sétimo. Ao chegarmos no ponto central, eu trabalho 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o primeiro, veja, aqui o segundo, sempre trabalhando com o fio duplo, ok? Aqui o terceiro, aqui o quarto e encerrando, minha gente. O quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base por sete vezes. Depois disso, minha gente, eu encerro em um oitavo ponto alto, aonde eu trabalho dois pontos em um mesmo ponto de base. Vamos até o final? Para a próxima carreira, nós fazemos uma, duas e três correntes, viramos o trabalho e trabalhamos no mesmo ponto de base um ponto alto. Novamente, iniciamos a carreira com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós trabalhamos uma continuidade de dez pontos altos, sendo um para cada ponto alto de base, para que nós alcancemos aquele ponto central, aonde nós executamos novamente cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Voltamos a trabalhar dez pontos altos, sendo um para cada ponto de base, e encerramos a carreira novamente com dois pontos altos em um mesmo ponto de base. Vamos lá? Então, aqui eu vou executar esta minha carreira e eu volto no final. Novamente, vamos fazer arremates. Então, eu viro o meu trabalho e já partindo aqui do primeiro ponto, aonde nós nos encontramos. Nós vamos trabalhar o arremate por nove vezes. Então, você vai acompanhando aqui o meu segundo arremate, o meu terceiro, e assim sucessivamente. Vamos lá? São nove arremates. Fazemos, então, no próximo ponto, aquele ponto baixo para iniciar novamente a carreira e duas correntes para dar altura. Eu laço e no mesmo ponto de base, hein? Vamos trabalhar um ponto alto. Lembrando, começamos e iniciamos a carreira com pontos altos, com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu executo quatro pontos altos, sendo um para cada ponto que eu tiver à minha frente. Então, você acompanha o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. Gente, o próximo ponto é aquele ponto que recebe cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora você acompanha a continuidade, o segundo ponto alto no mesmo ponto de base, aqui o terceiro ponto alto no mesmo ponto de base, o quarto ponto alto no mesmo ponto de base, e agora sim, o quinto ponto alto. Volto a trabalhar por quatro vezes, hein, minha gente, um ponto alto para cada ponto de base. E encerro a carreira executando dois pontos altos no meu último ponto a ser trabalhado nesta carreira. Vamos lá, então? Agora, chegamos na nossa última carreira. Então, fazemos uma, duas e três correntes para virar o trabalho. No mesmo ponto de base, eu trabalho aquele ponto alto que vai me dar os dois pontos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar agora por sete vezes um ponto alto em cada ponto de base. Depois dele, trabalho aqueles cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar um para cada um e encerro novamente com dois pontos altos em um mesmo ponto de base. Vamos lá, minha gente? Vou executar aqui o meu e eu volto no final, porque depois desta parte, nós temos que falar do acabamento para a peça. Vamos lá, minha gente?